Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar aqui para vocês umas mudas de araucária que eu tenho. Gente, é bastante mudinha, só que como eu não tinha onde plantar elas, o que eu fiz para ela não brotar direto na terra? Peguei elas e coloquei dentro desses potinhos que eu tinha de garrafa. Cortei as garrafinhas e coloquei dentro. Tem uma aqui que parece que está morrendo. E aí eu coloquei juntas. Olha, elas espinhas, gente, né? Então tem cuidado para pegar. Deixa eu mostrar essas outras aqui atrás. Gente, aqui tem seis juntas. Essas mudinhas aqui, gente, é do ano passado. Tá? Da temporada de semente de pinhão que teve. Meu filho comprou, né, no mercado e não usou. Ficou na geladeira. E daí ele me deu um punhado brotado. Aí falou, ó, mãe, se a senhora quiser plantar, pode levar. Eu peguei e trouxe. Aí, gente, deu uma praga de rato aqui e comeu todos os brotos da araucária. E sobrou essas aqui. Daí eu coloquei nos potinhos. E agora eu fiz o seguinte, eu comprei esses potinhos aqui, ó, na loja de agropecuária. Então eu comprei, só que eu comprei pouco. Comprei dez desses aqui. Aí aqui eu mudei, nessas aqui, ó, eu mudei dois pés de maçã. E aqui eu já mudei faz dias já a araucária. Ela já tá querendo soltar aqui, ó, três galhinhos. Aí coloquei uma mudinha de manjericão aqui do lado. Então essa daqui faz dias que já tá plantada. Então agora eu resolvi vir aqui na horta, dar uma mexida aqui e comecei a colocar as mudas de maçã. Primeiro, né, coloquei as mudas de maçã, porque elas estavam no potinho de isopor, igual esse aqui, ó, já estão quebradas. Essa daqui é umas goiabinhas que tem aqui, aquela araçá vermelha. Então já tá ficando quebradinho. Daí eu tirei logo as maçãs. Maçã também é do ano passado. Eu pretendo, gente, fazer um enxerto nessas duas maçãs ali que eu tenho. Tem mais espécies aqui. Mas hoje eu ia mostrar pra vocês a araucária, que eu estou mudando, né? Já trouxe os vasinhos pra cá e vou mudar algumas, porque eu tenho que separar, deixar só uma no pote, né? Enquanto elas estão novinhas. Daí eu vou separar aqui e depois eu mostro pra vocês como que ficou. Bom, pessoal, já fiz a muda, né? Já eu transplantei elas pra esses potinhos maiores aqui. Só tenho sete aqui, né? Dois, quatro, seis, sete. Porque eu comprei só dez e os outros eu usei pra plantar outras plantas. Então eu tenho que comprar mais. Porque ainda tenho bastante muda aqui, ó. Pra mudar. E ali debaixo tem mais outro pezinho lá, ó. Tem mais umas sete mudas junto do outro lá. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Mostrando como já estão aqui os pezinhos de araucária. Que eu pontei essa semente do ano passado, né? Do mês de julho. Junho, julho, né? Da temporada que teve pinhão, né? Marcado. Então esse foi o resultado. Tá? Esse ano ainda eu não comprei pinhão. Então a próxima temporada que eu comprar, vou colocar mais alguns pra nascer. Tá bom, gente? Então foi isso. Curte, compartilha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Ah, e ative o sininho das notificações pra quando eu postar mais vídeo vocês receberem aí os novos vídeos, tá bom? Obrigada, fiquem com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!